Fala, mocileiros! Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo Jornada do Primeiro Emprego. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre os certificados obrigatórios para trabalhar na Austrália. Várias áreas de trabalho aqui na Austrália vão exigir que você tenha um certificado, uma carteirinha, um diploma de algum treinamento prévio para atuar. Então eu vou detalhar para vocês nesse aulão e vocês vão ficar bem ligados, então acompanhem. Então galera, vamos lá. O que são os certificados obrigatórios para trabalhar aqui na Austrália? Primeiro que são treinamentos para você adquirir algum conhecimento ou habilidade para poder atuar em determinadas áreas de emprego aqui na Austrália. Esses treinamentos podem ser presenciais ou online. Você pode optar por um ou outro e aí depende de cada região. Tem locais, estados que exigem que um certificado seja presencial, enquanto outros podem ser online ou presencial. Aí caso você queira saber de algum lugar específico, você pode deixar aí no comentário que a gente vai poder ajudar vocês. Mas por que você precisa ter um certificado? Será que ele é obrigatório? Então vamos lá, gente. É muito importante que vocês entendam que a Austrália é um local que eles prezam muito pela qualidade de vida, prezam muito pela segurança do trabalho. Então por isso que existem esses certificados. E sim, são obrigatórios para determinadas áreas. Se você, por exemplo, quer trabalhar com álcool, vai trabalhar no restaurante, no bar, você precisa ter sim um certificado, que é o RSA, já vou entrar em mais detalhes. E nesse certificado você vai aprender a como lidar com uma pessoa que já bebeu demais, que ela pode trazer transtorno na rua, dentro de casa, pode trazer transtorno social. Então essa que é a ideia, é que o certificado passe um conhecimento para você poder lidar com situações no seu ambiente de trabalho, para não prejudicar o ambiente social daquela cidade, do país Austrália em si. O que você precisa para tirar esses certificados? Geralmente você vai precisar do seu passaporte, você vai precisar de um número chamado USI, que é um número de estudante internacional. E além disso, você vai precisar fazer o pagamento da taxa do certificado. Vai variar conforme o certificado. E como que vocês podem tirar esses certificados? Você pode fazer o agendamento online, tanto para o modelo online, ou o presencial do curso que vocês vierem fazer. Então vocês vão precisar dos documentos citados anteriormente, e a partir disso você vai poder fazer o agendamento e o pagamento online para você seguir com o seu certificado. Eu vou nos próximos módulos, a gente vai ter aí os mini cursos, diários de trabalho. Aí vocês vão poder entender de cada certificado profissional que eu vou estar citando a seguir. Primeiro, gente, de forma breve, tem os certificados para você trabalhar na área de construção. Para você trabalhar na área de construção, você precisa ter um certificado chamado White Card. Esse White Card é um certificado que geralmente você vai tirar em um dia. É um certificado que você vai presencialmente aprender as regras de segurança do trabalho dentro de um campo de obra. Quais são os equipamentos obrigatórios, capacete, a bota, luva, roupa que você deve usar, como lidar em caso de emergência, como que é a saída de emergência, caso necessária, como que você deve lidar emocionalmente com algum incêndio que tenha, que você tenha que seguir uma rota de emergência. Então você vai ter toda uma dimensão nesse curso de segurança do trabalho. Um outro tipo de certificado é o RSA, para você poder trabalhar na área de restaurantes, bares, às vezes cafés, qualquer local que você se ama ou que você prepare bebidas alcoólicas. Então se você está servindo a cerveja, se você está entregando a cerveja, se você está preparando um drink, se no ambiente de café você tem um tipo de café que leve álcool, você vai precisar ter o certificado RSA. A ideia é que você tenha responsabilidade sobre o consumo de álcool. E aí assim você consegue passar para o cliente final, que ele não pode mais beber, ou então que você recebe orientações de como falar para essa pessoa que já bebeu demais, você falar que ela precisa tomar uma água, você entender com algumas posturas do cliente que ele já está alterado, que você deve chamar um segurança e tudo mais. Então o RSA é obrigatório para você trabalhar com bebidas alcoólicas. Tem também o RSG, que é para você trabalhar em cassino, que tem a mesma ideia do álcool no sentido de vício ou de estúrbios com a bebida alcoólica, também seria um vício em jogos. Então o RSG é para você trabalhar em cassinos, ou então em pubs que tenham ali algum tipo de jogatina. Então é para você ver que uma pessoa já está viciada, ela já passou do limite ali de estar conscientemente jogando, e ela deve parar, senão ela pode perder tudo. Então essa que é a ideia do RSG. E além disso, também tem alguns outros certificados, como o Blue Card, o Yellow Card, por exemplo, o Blue Card é para você trabalhar com crianças ou adolescentes, já o Yellow Card para você trabalhar com idosos ou deficientes. Então são outros tipos de certificados que você pode adquirir chegando na Austrália também. Então, gente, esses são os mais comuns para você já ter uma base. Então você pode já imaginar, eu quero chegar na Austrália, eu quero trabalhar nessa área. E aí, conforme a área que você tem o maior interesse, vocês vão se ligar que vão ter esses certificados obrigatórios. Gente, lembrando, se você ainda tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e quinzenalmente vai ter uma aula, um aulão, tirar dúvidas comigo ao vivo para poder auxiliar vocês. Fechou? Então espero vocês aí na próxima aula.